Ae galera, mais um vídeo, já estou mostrando meu personagem mais forte né, que eu estou mesclando um pouco de cada né Aqui galera, já estou no nível 449, mas eu estou mais no outro perfil, só que eu não estou usando ele, certo Essa armadura é de chefe, vocês vão ver o chefe, eu matando esse chefe também galera Certo, esse escudo é o melhor que tem, são o primeiro, são dois escudos bons que tem no jogo galera Um é esse e depois vocês vão ver os outros galera, já estou com esse poder aqui ó Agora vocês não fazem ideia quem é o chefe aqui galera, vocês não vão acreditar Um papagaio boxel, é brincadeira, não existe isso, um papagaio, um louro, um louro que você pede o pé O pé é louro, ele vem lhe espancar galera, o divertido desse jogo foi isso aí galera Pra mim também, chamou atenção ó, o louro veio com a garra de pirata, tá vendo, você pega essa magia também de raio, tem que passar por ele Vocês podem ver, eu estou aqui com os escudos mais fortes do jogo, tá vendo, vai em paz, ó Aqui minha coleção de escudos, bastante, certo, eu escolhi nesse aqui E aqui está, e aqui está, louro, ó, o terceiro cordeiro Eu já perdi galera, ele me deu uns tapas aqui Ó, olha, 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 olha o dano, olha o dano que eu tiro galera Ó galera, olha o dano Ó Olha o dano Eu tenho um escudo Que é 100% de tudo Esse não aguenta raio Aguenta pancada, dano físico Olha Pode um negócio desse Papagaio Boxel Olha o papagaio Rapaz Então Esse é um do meu perfil Primeiro mais forte Que eu vou mesclar um pouco de cada Tá certo Valeu galera Até o próximo vídeo